Música Depois da primeira noite em Lagos, o grupo de gente torce iniciou uma excursão no Algarve. A primeira paragem foi na Ponta da Piedade Promotória, que tem uma série de maravilhosas formações rochosas e grutas com águas calmas e transparentes. Música Música Continuamos ao oeste passando por algumas aldeias e vilhas, até o nosso destino, o Cabo de São Vicente. Música Na Idade Média, este cabo, verrido pelos ventos, era considerado o fim do mundo. Música As suas falécias de 60 metros sobre o Atlântico apresentam um aspecto assustador. Música O farol atual tem um alcance de 95 quilómetros, é o mais poderoso da Europa. Continuamos até a pequena vilha de Sagres. Música Tom Henriquez, o navegador, construiu a fortaleza, uma escola de navegação e um estaleiro de construção naval. Música Pouco resta da fortaleza original do Infante. Música Ainda é visível a grande rosa dos ventos com 43 metros de diâmetro, que foi utilizada por Dom Henriquez. Música Música A Capela de Nossa Senhora da Graça também foi construída pelo navegador. Música Regressamos à cidade de Lagos para o almoço do grupo. Música 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 Após o almoço, fizemos um passeio a pé pela zona antiga da cidade de Lagos. Música 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 Os árabes conquistaram-na no século VIII e quando partiram, deixaram fortificações que foram ampliadas no século XVI. Música O local do primeiro mercado dos escravos da Europa está assinalado com uma placa sobre arcadas da rua da Senhora da Graça. Música 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 Perto da Forte da Bandeira, várias praias existem, tal como a Praia da Batata. Música 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 Legenda Adriana Zanotto